No vídeo de hoje a gente vai acabar com várias desculpinhas esfarrapadas, vai ser tapa na cara com amor porque eu quero te ajudar, essas dicas não tomam tempo nenhum e se você colocar elas no seu dia a dia você vai perder peso e vai perder gordura de um jeito fácil. Oiê, que bom ter você por aqui! Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou a Nutri Sara e bora para as diquinhas de hoje. A primeira dica de 5 minutos para te ajudar a perder peso já é meio curiosa, mas calma que eu vou me explicar. Não ative os seus 5 minutos de soneca no seu despertador de manhã. Como assim? Se você cria o hábito de ficar clicando na soneca no seu despertador, você cria o hábito de ignorar o seu despertador e aí nessa quando você vê, você passa assim 30 minutos a mais na cama apertando soneca e voltando a dormir e ignorando seus alarmes, ignorando seu despertador e na verdade isso atrapalha a qualidade do seu sono. É melhor você ter uma rotina de sono com o horário que você sempre vai deitar igual e com o horário que você sempre vai levantar igual de uma forma que você não se atrase para o trabalho, se organiza, organiza a sua rotina. E por que eu estou falando disso? Porque um sono de qualidade te ajuda a perder gordura também. Um sono de qualidade, uma rotina de sono bem organizada é muito importante para equilibrar nosso cortisol, nossos hormônios de atenção e de descanso. E para a gente conseguir deixar o nosso corpo tranquilo, se a gente está estressado, a gente tende a reter líquido, a segurar gordura, a reter o nosso peso. Então uma qualidade de sono boa também está conectada com a perda de gordura e com o ganho de massa muscular. Bora dormir bem! 5 minutinhos que você vai gastar a mais antes de cada refeição. Pese ou porcione os seus alimentos, conte as suas calorias. Se você está tentando uma dieta intuitiva há muito tempo e não está dando certo, pode ser que você não esteja conseguindo estimar as suas calorias da forma correta. Então você pode estar consumindo menos calorias ou mais calorias do que você imagina, porque você não está entendendo as porções que estão indo no seu prato. Ou porque você está ignorando aquele fio de azeite que você coloca na salada, ou porque você está contando que prepararam alguma coisa que você comeu fora de casa, de um jeito que não era bem assim. A melhor solução é você comer refeições que você cozinhar dentro de casa o mais frequentemente possível. Eu tenho um vídeo aqui já no canal que eu vou deixar para vocês de um plano de cardápio completo para a semana, todo feito em casa. E tira 5 minutinhos na hora que você for montar a sua marmita, na hora que você for montar o seu prato, para você porcionar, ou com as medidas padrão, você vai porcionar seu arroz, seu feijão, sua proteína, ou separa 20 reais e compra uma balancinha no Mercado Livre. É super fácil de encontrar, você encontra também nessas lojinhas de bairro de 1,99, uma balança de alimentos mesmo, pequenininha. Isso vai te ajudar a se organizar na sua alimentação, no seu cardápio com certeza, e também vai eliminar essa dúvida de, será que eu estou mesmo no meu déficit calórico? Será que eu estou mesmo numa dieta hipercalórica? Eu estou perdida aqui e não estou conseguindo. Então você vai saber melhor. Sabe os 5 minutinhos que você passa na vendinha ali da esquina, ou que você desce naquela geladeirinha que tem no seu prédio, no seu trabalho, para comprar uma bebida? Troque as suas bebidas açucaradas por opções zero calorias. Super rápido, não te toma tempo nenhum. Na hora de você escolher aquele refrigerante que você vai tomar, aquele suco, troca por uma água, troca por uma opção zero calorias. A gente tem várias hoje que você consegue comprar bem fácil. Ou então, se você quer uma dica caseira, uma limonada adoçada com adoçante, uma água saborizada. Para de beber as suas calorias. É muito açúcar, não é legal, te dá um pico de açúcar no sangue que não é legal. E são calorias que não vão te dar nenhuma saciedade, que não vão preencher o seu estômago. Nessa mesma linha, beba mais água. Todo mundo te fala isso, mas será que você está mesmo tirando um tempinho ali do seu dia para beber água suficiente? O nosso corpo confunde fome com sede. Os nossos centros da fome e da sede são muito próximos no nosso cérebro. Então, às vezes, você está comendo mais porque você acha que você está com fome e, na verdade, você está desidratado. Ou, às vezes, você está com aquela sensação de que você não consegue pensar, você está cansado. Pode ser que você esteja desidratado. Uma leve desidratação já é suficiente para te dar queda de energia. E eu sei que tem muita gente que já ouviu um milhão de vezes que tem que beber mais água, mas que pensa que isso não vai fazer diferença na dieta, então ainda não está bebendo água suficiente. Tire cinco minutinhos de foco para aquele lanche da tarde, para aquele belisco que você está pegando rapidinho e que ou você está trabalhando, está na frente do computador ou que você está na frente da televisão e você come distraído e aí você quer comer mais um monte de coisa à tarde ou então você chega em casa e você quer comer tudo que tem pela sua frente antes do jantar. Se você fizer um lanche da tarde mais focado, mastigando bem, comendo com atenção, isso vai fazer muita diferença também. Apoie o seu garfo entre as suas garfadas. Se você está comendo direto assim, e você não está mastigando o suficiente e você não está dando tempo para o seu corpo processar, que você está fazendo uma refeição, em 15 minutos você enfiou para dentro todo o seu almoço, calma, respira, deu uma garfada, vamos mastigar com calma, vamos apoiar o nosso garfo. Busque inspirações. Cinco minutos no Pinterest. Vai procurar lá almoços saudáveis. Se quiser procurar em inglês, que o algoritmo do Pinterest entende bem, healthy lunches, healthy dinner ideas. Vai buscar ali inspirações. No Pinterest tudo é muito lindo, né? A gente literalmente come com os olhos. Aprende uma salada nova, aprende um jeito de consumir as frutas, de um jeito bonito, de um jeito que você queira experimentar. Você vai se surpreender com como dá para fazer saladas gostosas, receitas gostosas com frutas, docinhos mais saudáveis. Então, tira cinco minutinhos ali no seu dia e joga receitas saudáveis no Pinterest, que você vai encontrar coisas lindas, saudáveis, que vão te dar vontade de comer melhor, de comer mais frutas, verduras e legumes. Eleve a sua frequência cardíaca. Adiciona cinco minutinhos de um treino de cardio, que vai te fazer suar. Cinco minutos de polichinelo, de corridinha, de gorilinha, de joelho alto. Alguma coisa que vai te fazer suar, aliada ao seu treino de força que você está fazendo aí na academia. Isso melhora a sua saúde cardiovascular e vai fazer diferença na sua perda de gordura também. Essa é simples. Aqui no canal já tem muito conteúdo para te ajudar com essa dica. Planeje o seu café da manhã na noite anterior. Planeje o seu café da manhã com antecedência. Se você tiver que acordar e pensar no que você vai comer, porque você está morrendo de fome, você tem que correr para o trabalho, aí você acaba descambando, vai pegar alguma coisa ali fora do seu plano alimentar, fora do seu cardápio e isso pode atrapalhar o seu progresso também. Então, planeje o seu cardápio, planeje o seu café da manhã com antecedência, que isso também ajuda muito. Consuma seus suplementos aliados com uma xícara de um chá diurético. O que são chás diuréticos? São chás que vão te ajudar a desinchar. Você vai ir mais no banheiro, você vai reduzir a retenção de líquidos, vai reduzir o inchaço. E aí você já está fazendo aqui, ó. Não estou te recomendando nenhuma pílula milagrosa, nenhuma suplementação específica. Olha para a sua rotina, vê quais são as suas necessidades. Por exemplo, eu, Sara, hoje eu estou consumindo um suplemento vitamínico de imunidade, o ômega 3 e o picolinato de cromo, que eu já comentei em outro vídeo aqui com vocês, que é para ajudar a reduzir a fome de uma forma natural. Mas não estou te prescrevendo nada, você vai olhar para a sua dieta, para a sua rotina e ver o que faz sentido para você. A dica aqui é que você vai empilhar esses dois hábitos. Já aproveita para não esquecer de tomar os seus suplementos e já junto vai tomar uma xícara de um chá diurético todo dia, que isso vai ser assim, ó, sem trabalho extra. Você vai lembrar de fazer as duas coisas, cinco minutinhos ali do seu dia, e ainda vai dar uma relaxada tomando uma boa xícara de chá, que sempre faz muito bem. Ai, falei, hein? Dividi muita coisa boa aqui com vocês. Me fala se esse vídeo não vale a sua curtida. Já deixa a sua curtida aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ah, e aproveita que esse vídeo está rapidinho, bem dinâmico, bem cheio de conteúdo, e compartilha ele com aquele amigo, com aquele familiar, que também está nessa jornada querendo perder gordura e perder peso. Dica boa, a gente divide, hein? Um beijão da Nutri, e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho